E aí galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Daniel Leite. É bom, pra quem não me conhece, eu sou o Lucky Zing, tenho um canal aqui no YouTube referente a Ben 10, tá? Abordo vários assuntos bem legais lá, sobre a franquia. Bom, eu tô a rumo aí aos 100 mil inscritos, então quem puder me ajudar a inscrever no meu canal, eu agradeço, tá? Então vamos falar aqui hoje sobre alguns aliens que merecia ter a sua forma suprema. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo. Pois é galera, mais um vídeo aqui com participação especial, dessa vez eu chamei o meu parceiro aqui da União 10, o Lucky Zing, um canal muito da hora de vender, eles vão lá se inscrever, ele tem que chegar aí nos 100 mil inscritos, conto com o apoio de vocês. E dessa vez, faremos mais um episódio aqui da nossa série dos aliens que mereciam ter a forma suprema. Eu já fiz muitos vídeos sobre isso no passado, né? Tem vários vídeos antigastos aqui do canal com esse tema. E mesmo sendo vídeos antigos, vale a pena assim vocês verem, eu vou deixar tudo aí no card. E também todos os artistas que fizeram aqui as formas supremas, vamos deixar aí os créditos a eles, né? Deixar aí na descrição as redes sociais, mas chega de enrolação e vamos lá. Bom, né? Então vamos começar aqui primeiramente como seria a versão do Diamante Supremo. Ele não seria um simples Diamante Supremo, e sim um Diamante Supremo cromatizado. E como podemos ver aí a comparação dele de tamanho, é que ele fica bem grandão, né? Comparado à sua forma normal. E é claro que isso aumentaria bem mais a resistência dele comparado aí na sua versão anterior. E também aí seus poderes e habilidades melhorados. E um fato também é que nesses milhões de anos, já que ele aí é um Diamante Cromatizado Supremo, isso é muito massa, já que agora com a parte Crystal Sapien que ele tem evoluída, é claro que os poderes de absorção dele estão muito mais melhorados também. Agora vamos falar aqui do Cromático Supremo. Ele aqui é uma parte criada por Arzidmon, é óbvio que é assim que se fala, tá? Mano, ele pode absorver mais energia do que a sua forma normal. E também seu corpo é muito mais resistente e forte. E além disso, mano, ele pode disparar rajadas de energia de geodos com a palma das mãos. E se um criar outros cristais, ele pode também armazenar energia de fogo. Também pode tornar-se invisível. E também a energia armazenada que dispara pode assumir outros estados. É tipo fogo, gelo, energia solar, até mesmo mana, entre outros. Ele é capaz também de distorcer a cor e a luz para criar todos os tipos de ilusões, variando de alterar as aparências. E também possui uma absorção cinética e redirecionamento cinético. Bom, aí vocês podem estar se perguntando. Ah, mas o Cromático Supremo, ele está com a aparência toda diferentona. E o diamante que é cromatizado, ele tem parte cristal sapien, ele não está com essa parte diferentona. Ele está com a parte igual que ele era na sua forma de diamante cromatizado normal. Mas assim, galera, a gente tem que levar em conta que o diamante cromatizado só tem uma parte do DNA cristal sapien, entendeu? Então na simulação, a parte petro sapien deve ter evoluído mais do que a parte cristal sapien, assim, em quesito aparência, né? Por causa que, como o Lukezinho falou, a parte cristal sapien, ela evoluiu para, tipo, ter uma absorção melhor e tudo mais, ter os poderes cristal sapiens mais aprimorados também na evolução, entendeu? Mas em quesito aparência, ela se manteve a mesma. E também a gente tem que levar em conta que esse cromático aqui é o cromático supremo do albido, entendeu? Então ele evoluiu aí para ter uma aparência mais cabulosa na simulação dele. Foi uma simulação diferente de como seria o cromático supremo do bem. Então a explicação é essa. Bom, galera, então vamos falar agora aqui do contratempo supremo. Logo de cara já podemos ver aí o seu visual que ficou incrível. É um detalhe muito louco também, é esse rastro de velocidade que fica no chão, mano. Isso é muito legal. E, mano, ele seria tipo uma máquina super veloz, tá ligado? Ele poderia aí usar o seu poder de tempo para ficar mais rápido do que a sua versão anterior. Ele teria também uma velocidade parecida com a besta temporal, que apareceu lá no BNA's Omniverse como exemplo. E, mano, como a gente pode ver, a aparência dele ficou bem mais tecnológico. Um detalhe que a gente pode perceber também é que no peito dele não está tão brilhoso como era aí na sua versão anterior. Porque ele tinha uma luz, é bem forte, uma luz verde, né? Aí que ficava ao redor do Omnitrix. E o que aparenta aí acontecer é que ele não soltaria mais os raios temporais pelo seu peito, e sim pelos canhões que foram adicionados aí em seus ombros. Que, cara, deu uma estética muito legal também aí do contratempo supremo. E como ele é uma forma suprema, né? É óbvio que ele teria aí essa resistência e força aprimorada. Então, em seguida, vamos ver agora como seria a versão suprema do fantasmático. A forma evoluída aí do fantasmático realmente se torna a matéria de horror. Uma das transformações alienígenas mais assustadoras que o Albedo teria. Ele aí se torna muito maior do que antes, né? Com as costelas expostas, ossos e carnes ao redor do seu corpo. O seu braço direito nada mais é do que um osso em volta de uma energia vermelha escura. É, o seu braço direito inferior é uma lâmina de energia. É, o seu braço esquerdo superior tem garras afiadas, enquanto o esquerdo inferior é um tentáculo pontiagudo com uma boca com presas no ombro. É, a sua cabeça também nada mais é que um crânio de cabeça pra baixo, queimando em chamas fantasmas. O fantasmático aí também ganha habilidade de se transformar em sombras, controlar os outros, anexando sua sombra a deles, feixes de laser, imunidade a mana. Ele também poderia viajar em diferentes dimensões e também possui habilidade de pirotecnia. Então pelo que vimos agora, ele teria poderes de fogo, né? Isso é muito legal na sua forma suprema, porque o fogo é uma subpotência de luz. Então aí como ele evoluiu, ele conseguiu aí superar a sua fraqueza de luz que ele tinha aí na sua forma anterior. Agora vamos falar aqui do NRG Supremo. É uma arte que foi criada pelo Catching Rogue. Bom, o traje principal é basicamente um tanque ambulante com várias aberturas em seu corpo, que podem ser usadas aí para disparar energia. O capacete dele aí também atua como uma torre. Ele também pode gerar aí 360 graus completos. Seus espigões aí de ombro podem ser removidos e usados como alças para um sabre de luz de radiação, mano. Olha que da hora. Pra ele aí empunhar e usando seu traje. A armadura de tanque pode ser aí usada como um drone autônomo enquanto desabitado, no qual atua como um arsenal móvel para o NRG no traje, que é mais capaz de balançar aí em torno de um sabre de luz. Os parafusos em seus braços podem injetar e atuar como drones móveis e capazes também de disparar seu próprio estoque de energia radioativa. No que diz aí a respeito a sair do traje, ele pode injetar usando o traje rasmat. Quando ele está na armadura, ele pode usar aí seu conjunto de poder total, que inclui a manipulação de força forte e força fraca para transmutar matérias à vontade. Ele também pode injetar a armadura de material perigoso de seu corpo se for absolutamente necessário. Mas nesse ponto você pode muito bem sair bombardeando aí todo o sistema solar. Bom, complementando aqui mais uma vez a parte do Luke Zing, o NRG Supremo eu acredito que ele evoluiria a sua radiação num nível assim que a armadura dele não precisaria usar ela para conter a radiação. Por quê? Porque ele teria um controle melhor dela para fazer com que ah, tem aliado aqui, eu não vou emanar minha radiação nos aliados, só nos inimigos, entendeu? Então a armadura dele não serviria para ser um limitador, entendeu? Mas sim, seria mais viável, seria para auxiliar o NRG Supremo, entendeu? Porque como o Luke Zing aí falou, ele viraria aí um tanque ambulante, entendeu? Então traje e subtraje, eles seriam para auxiliar o NRG com esse poder dele na forma suprema. Quatro Braços Supremo, um dos clássicos aí na sua forma suprema. Essa fanática aqui foi feita pelo Ziro, que o Ziro é um parceirão aqui do canal. Ele está ajudando aí na animação, nas artes de Destiny Heroes. Então siga ele no Twitter. E bem, a gente vê que esse Quatro Braços Supremo, ele tem Quatro Braços, que é uma coisa assim diferente de fanática que a gente vê na internet, que Quatro Braços Supremo tem mais de Quatro Braços. Só que no caso desse aí, ele tem aí até uns esteroides aí, que ajudam para aumentar a força, a massa muscular, que nem o Vilgax fazia no clássico. Mas vamos parar para pensar uma coisa. Faria sentido o Quatro Braços, na evolução, ele ter mais de Quatro Braços? Se você levar em consideração o Reboot, em que os Tetramens, eles evoluíram para ter Quatro Braços, para poder se proteger, se defender dos seus predadores. Então na simulação do Pio Sinanário Pulsivo, faria sentido sim, ele ter mais braços para poder se defender de mais predadores que apareceriam no Pio Sinanário Pulsivo, entendeu? Então faria sentido sim, tanto que tem essas fanáticas aqui, elas não têm o nome do artista, fez elas, mas tem essa daqui, né, que o Quatro Braços também está roxão, que nem o do Zero, só que ele tem aí seis braços. E também temos essa aqui que está bem interessante, que ele tem dois pulsos, entendeu? Tipo, ele não tem seis braços, é como se ele tivesse processo de evoluir para ter mais braços, só que parou por aí, entendeu? Ele tem mais pulsos, e claro, isso aumentaria a força dele na evolução do Pio Sinanário. Mas você pergunta, ah, então quer dizer que não faz sentido o Quatro Braços do Zero, por causa que ele tem quatro braços, ele não evolui para ter mais? É porque assim, a gente pode pensar que na simulação dele, foi algo tão caótico, que não conseguiu evoluir para ter mais de quatro braços. E sim, ele evoluiu de uma maneira mais estratégica, para aumentar a força dele, por isso ele tem esses esteróides aí, entendeu? Então ele evoluiu de uma maneira diferente desses outros quatro braços, eu achei bem interessante. Uma coisa que eu acho que o Quatro Braços do Supremo azul aí, ele não seria azul, por causa que tem uma subespécie de tetramento que é azul, que é o color que apareceu no episódio do treinamento básico, entendeu? Então eu acho que ele faz mais sentido ele ser roxo mesmo. Esse espantoide supremo, esse é da hora por causa que ele tem aí três cabeças, né? Tipo, uma que é a boca aí, e as outras duas que são as faces dele. E assim, o Derek já falou como é que seria os poderes do espantoide supremo, no caso ele iria irradiar o medo, entendeu? Tipo, como se fosse uma radiação, igual o NRG, só que sendo medo. Isso é algo muito cabuloso, por causa que assim, o espantoide normal, ele já pode mostrar na face dele, mostrar um medo que é irracional, que pega dos primórdios do cérebro, é um negócio todo assim, bem amedrontador mesmo. Então imagina ele irradiando, ele poderia usar esse medo em área, para afetar várias pessoas de uma vez, seria bem cabuloso. A gente vê também que ele ganha uma cara nas mãos dele, ele também está disparando um aço, que é uma coisa que o espantoide normal tem, tem uma edição pop-up, tem dizendo que o espantoide tem esse poder. Ele só não tem isso na série, por causa que o Derek não achou na época esse pop-up, entendeu? Mas se ele tivesse achado, ele com certeza colocaria. Mas é um poder que o espantoide tem, e com certeza teria na forma suprema, só que de uma maneira maior. O insectoide supremo está aí mais um dos clássicos evoluído, em milhões de anos teóricos, no pior cenário possível. Porém, esse daí, ele não tem tantas mudanças na sua evolução, a não ser a sua força, a gente vê que ele está mais parrudão, entendeu? É uma vibe assim parecida com o bala do cão supremo, ele não muda tanto na evolução, ele só ganha uns espinhos e tudo mais, entendeu? Então o insectoide, ele está com uma aparência interessante, só que ele não mudaria tanto na evolução, só que ele ia ficar mais forte mesmo. O alien x supremo, aí você diz, ah, Daniel, mas você já fez um vídeo todo falando do alien x supremo. Sim, eu fiz, esse vídeo está certo. A única coisa assim que dá para a gente complementar aqui, é caso que assim, naquele vídeo eu disse assim, que o alien x supremo, ele evoluiria em milhões de anos teóricos no pior cenário possível. Não, por quê? Por causa que o sapiens celestiais, tipo o bebê, ele demora milhares de anos para se desenvolver. Então imagina o alien x já desenvolvido ali. O bem lá pedirá, belo cristiano, eu quero virar o alien x supremo, eu quero evoluir em milhões de anos teóricos no pior cenário possível. Ele não ia mudar nada, entendeu? Por causa que o alien x ia ter ali o poder para poder superar o que iria acontecer na simulação. Então ele teria que passar muito mais tempo ali para evoluir, para virar um alien x supremo. Então não seria um alien x supremo, seria um alien x ultra supremo. Ele precisaria de mais de milhões de anos teóricos. E o Dereck já confirmou que pode ter mais de uma evolução, entendeu? E claro, como eu expliquei nesse vídeo aqui, só poderia acontecer essa evolução se o sapiens celestiais concordaram. Se você quiser ver essa explicação mais aprofundada, veja o vídeo do alien x supremo se você não viu. Mas em suma seria isso. E por último, mas não menos importante, temos aí o O Pior Supremo. Ele é uma arte aí feita também pelo Cash in Rogue. Tá muito da hora. E ele segue aquela premissa de que os aliens se bem consideram inúteis na forma suprema, eles seriam muito poderosos. No caso, a simulação da evolução do O Pior Supremo é executada com base no fato que os atrocianos, embora invulneráveis, são geralmente meio inúteis e têm um desempenho muito rápido em qualquer situação de sobrevivência séria. Os corpos curtos e desleixados do O Pior gradualmente evoluem para semi-deuses de boa forma para combater essa nova ameaça, transformando o O Pior em um dos melhores. Tipo, ele seria o O Melhor Supremo, não o O Pior Supremo. E como uma habilidade, ele teria os músculos dourados e cintilantes que são bem poderosos o suficiente para que ele possa fazer supine em uma cidade e esmagar a Tadeneta com suas próprias mãos. Caso que o Derek falou que o O Pior mesmo tendo a pele impenetrável, a Tadeneta poderia sim ferir ele, mas na evolução ele evoluiria para não acontecer isso. E a maioria das lutas não se entende diante para ele, já que geralmente ele pode derrotar qualquer oponente com facilidade, flexionando-se em tudo em seu caminho. O O Pior Supremo mantém sua invulnerabilidade e resistência, o que significa que seus músculos nunca se desgastam com o uso excessivo. E a sua pele dourada é tão brilhante que pode cegar potencialmente os inimigos que a encaram por muito tempo. Então aí, com certeza, ele é o O Melhor. Então é isso, né, galera? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço aqui a participação do Luke Zing, qualquer dia eu participo também no canal dele. Muito da hora. Se inscreva lá, viu, galera? Vocês vão se arrepender. Ele traz o conteúdo muito da hora de B10. Bom, galera, então chegamos ao fim. Esperamos aí que vocês tenham gostado aí do vídeo. Demorou? Então se inscreva aí no canal do Daniel e também deixa o gostei aqui embaixo. Demorou? Então é isso. Abraço do Luke. Fui! Deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Falou e tchau!